Você está tão diferente Não se importa mais com a gente O que foi que aconteceu? Já não me beija com o mesmo desejo Você anda tão distante Dá pra ver nos olhos seus Roda pra mim Quero a verdade nos seus olhos Não precisa esconder Roda pra mim Se falar que não me adora Faço as malas, vou embora Não procuro mais você Se seu amor acabou Se pra você já não sou O cara que deseja Abra o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão Feito uma solidão Não tem ninguém que segura Temos que ter consciência Pode me ver de aparência É loucura Você está tão diferente Não se importa mais com a gente O que foi que aconteceu? Já não me beija com o mesmo desejo Você anda tão distante Dá pra ver nos olhos seus Conta pra mim Quero a verdade nos seus olhos Não precisa esconder Conta pra mim Se falar que não me adora Faço as malas, vou embora Não procuro mais você Se seu amor acabou Se pra você já não sou O cara que deseja Abra o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão Feito uma solidão Não tem ninguém que segura Temos que ter consciência Temos que ter consciência Pois me ver de aparência É loucura Se seu amor acabou Se pra você já não sou O cara que deseja Abra o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão Feito uma solidão Não tem ninguém que segura Temos que ter consciência Pois me ver de aparência É loucura